Não para não, 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 não para não Calma, 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 pera, 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 isso, vai Você de quatro peru entrando e tu gritaram Como que eu vou parar, se eu já tô quase gozando Muita calma, pera lá, que eu já tô ejaculando Você de quatro peru entrando e tu gritando 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 Não para não, 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 não para não Você de quatro peru entrando e tô gritando Como que eu vou parar, se eu já tô quase gozando Muita calma, pera lá, que eu já tô ejaculando Você de quatro peru entrando e tô gritando 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 DJ PH, o barulho da sua vela O barulho da sua vela O barulho da sua vela O barulho da sua vela